Música Música Foi nascido em carbone Foi nascido em carbone Foi nascido em carbone Foi nascido em carbone A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL COMPARTA E Justiça COMPARTA O FWE altinh sor tijd www.cidêtax.com COMPARTA O FPE no hen A CIDADE NO BRASIL COX Irenia apavorada Irenia apavorada No lugar da execução Irenia apavorada No lugar da execução Irenia apavorada Irenia apavorada No lugar da execução Irenia apavorada No lugar da execução Irenia apavorada Uma sepultura digna Uma sepultura digna Que pra São Sebastião Uma sepultura digna Que pra São Sebastião Uma sepultura digna Uma sepultura digna Que pra São Sebastião Uma sepultura digna Que pra São Sebastião Vai lá Que pra São Sebastião Uma sepultura digna Uma sepultura digna Que pra mim né Vai pra sua alegria Vai pra sua alegria Que encontrou outra saída Vai pra sua alegria Que encontrou outra saída Vai pra sua alegria Vai pra sua alegria Que encontrou outra saída Vai pra sua alegria Que encontrou outra saída Vai pra sua alegria Vai pra sua alegria Eu salvou a sua vida Eu salvou a sua casa Eu salvou a sua vida Eu salvou a sua casa Eu salvou a sua vida Eu salvou a sua casa Eu só vou a sua aqui, Itaia Sebaixão, todo irritado 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 Obrigado.